Olá, estudante do nono ano! Eu sou o professor Bruno e, juntamente com a nossa intérprete Jaqueline, nós vamos estar com vocês com mais uma aula de matemática. Nesta aula de hoje, com o tema de equações do segundo grau, acredito ser o conteúdo mais importante que vocês vão estudar aqui no nono ano. Então, o que nós vamos ver nesta aula? Nós vamos estudar o que é, de fato, uma equação do segundo grau. Vamos estudar sobre as equações do segundo grau nas suas formas completas e incompletas. Vamos resolver situações, problemas envolvendo as equações do segundo grau. E nós vamos também ver e resolver as equações do segundo grau de forma algébrica, utilizando dois métodos. o método de completar quadrados, também conhecido como método babilônico, e o método de Báscara. Então, vamos iniciar. Para iniciar os nossos estudos, vamos colocar uma situação-problema. Certo satélite artificial fotografou uma região da Terra em formato quadrado, medindo ao todo 625 metros quadrados de área. Qual que é a medida do comprimento do lado da região fotografada pelo satélite? Como se trata de um quadrado, e nós sabemos que a área desse quadrado é de 625 metros quadrados, eu posso calcular aí a área, mas eu não sei quem é o lado desse meu quadrado. Então, o lado do quadrado nós vamos chamar de x, e vamos montar uma equação do segundo grau. Para resolver o problema, então, eu chamo de x, o comprimento de cada lado, e para descobrir a área de um quadrado, basta multiplicar um lado pelo outro lado, ou seja, x vezes x, igual a 625. 5. Melhorando, x vezes x é x ao quadrado, igual a 625. Exatamente esse expoente 2, que faz essa equação ter uma equação do segundo grau, porque ela tem o índice de expoente 2. Se tem expoente 1, primeiro grau, se tem expoente 2, segundo grau, se tem expoente 3, terceiro grau, e assim por diante. Aqui, nós vamos resolver esse problema por operação inversa. O contrário de potência é raiz, então eu vou passar essa potência, que está no x, na forma de raiz para o outro lado, ficando x igual a raiz de 625. Note que a raiz quadrada de 625, ela pode ser o 25 positivo, ou o 25 negativo, porque menos 25 vezes menos 25 é 625, e 25 positivo vezes 25 positivo também é 625. Aqui, especificamente nesse problema, apesar de ela ter duas raízes, menos 25 e mais 25, nós vamos considerar somente o valor positivo, porque como eu estou falando de uma metragem, de um quadrado, então eu vou considerar somente o valor positivo de 25 metros, a medida do comprimento do lado. Agora, nós vamos estudar sobre as equações do segundo grau, que são incompletas, e incompletas em B, ou seja, ela não vai ter o termo B do A, B e C. Ela vai ter o formato de A, x quadrado, mais C, igual a zero. O B que acompanha o termo x, ele está ausente aí nesse momento, certo? Acompanhe só esse tipo de equação como é que a gente resolve. Nós temos x ao quadrado menos 64 igual a zero. Eu não tenho o termo B, eu só tenho o termo A e o termo C. A é o número que acompanha x ao quadrado, e C é o cara que não tem letra nenhuma junto com ele. Então, eu tenho x ao quadrado menos 64. Para resolver essa equação, nós vamos adicionar a cada membro da minha equação mais 64. Fazendo isso, eu vou ficar somente com x ao quadrado igual a 64. Fazendo a operação inversa, eu tenho uma potência, mando para o outro lado da igualdade, na forma de raiz, raiz quadrada de 64, eu tenho duas respostas. Mais 8 e menos 8. Aqui, você já deve ter percebido que em uma equação do segundo grau, independente se ela é completa ou incompleta, nós vamos ter duas respostas. Essa é uma característica das equações do segundo grau. Sempre nós vamos ter duas respostas, duas raízes. Agora, nós vamos estudar uma equação incompleta do segundo grau, só que ela não vai ter o termo C. Para isso, nós vamos ter uma equação com o seguinte formato. A, x quadrado, mais b, igual a zero. Aqui, nós temos um exemplo de uma equação assim. x quadrado, menos 8x, igual a zero. Colocando x em evidência, nós vamos ter x, que multiplica x menos 8, igual a zero. Porque se eu multiplico x com x, x², e se eu multiplico menos 8 vezes x, 8x volta para a equação de cima. Fazendo isso, um desses dois termos, ou x, ou 8 menos x, vai ser igual a zero. Então, eu escrevi isso. Eu escrevi que x é igual a zero e que x menos 8 é igual a zero. Então, eu já sei que uma das minhas respostas é zero. Agora, resolvendo a equação x menos 8, igual a zero, nós vamos ter que, se a gente adicionar 8 em cada membro da minha igualdade, eu vou ter que x é igual a 8. Portanto, o conjunto solução desta equação, as raízes, a solução desta equação, vai ser 0 e 8 positivo. Agora, que nós já vimos os dois tipos de equações do segundo grau, que pode aparecer na sua forma incompleta, vamos analisar uma equação do segundo grau na sua forma completa. E, para isso, nós vamos utilizar um método muito antigo. Um método percebido, segundo os registros históricos, pelos povos que habitavam a região da Babilônia. É um método também conhecido como completar quadrados. Aqui, eu tenho uma equação, x² mais 8x mais 7, igual a zero. Se eu quero completar quadrados, eu preciso achar um produto notável que me lembre desta equação. Vocês vão ter que lembrar agora, lá do oitavo ano, quando vocês estudaram os produtos notáveis. O produto notável que mais se aproxima desta equação é o produto notável x menos 4 ao quadrado. que me gera como resposta, x² mais 8x mais 16. E, professor, mas aqui não tem jeito não. Na equação original, eu tenho 7, e aqui ia aparecer um 16. Como é que a gente resolve isso? Muito fácil. A gente vai deixar o primeiro membro sem o 7. Para isso, nós vamos retirar o 7 em cada um dos membros da equação, da minha equação original. retirando o 7, eu vou ter a equação com o novo formato, x² mais 8x igual a menos 7. Agora sim, eu posso utilizar o meu produto notável, que eu preciso adicionar 16 em cada um dos lados. Adicionando 16 em cada um dos lados, nós vamos ter uma equação x² mais 8x mais 16 igual a 9. Por que 9? Porque eu devia 7 do outro lado da minha equação, e se eu somei com 16, eu ainda tenho 9. Então, eu cheguei em uma equação ótima, que x² mais 8x mais 16 é o meu produto notável. Então, eu vou substituir pelo meu produto notável. x mais 4² igual a 9. Uma coisa que tem potência, eu passo ela para o outro lado na forma de raiz. Vai ficar x mais 4 igual a raiz de 9. x mais 4, resolvendo a raiz de 9, vai ser igual a mais ou menos 3. Eu tenho duas respostas, um com 3 positivo e uma com 3 negativo. Se eu tenho duas respostas, é necessário que eu abra a minha equação em dois momentos. Uma considerando 3 negativo e outra considerando 3 positivo. Considerando 3 negativo, eu vou ter que x é igual a menos 7. Considerando 3 positivo, eu vou ter que x é igual a menos 1. Logo, a solução da minha equação podem ser os números menos 7 e menos 1. Agora, nós temos a fórmula de Bhaskara. Como o nosso tempo aqui de televisão é muito curto, eu quero que vocês acessem esse QR Code que está aparecendo aqui agora, embaixo da telinha de vocês, para vocês terem acesso à demonstração algébrica da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa fórmula aqui, que trabalha com os coeficientes da equação do segundo grau. Ela fala que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e tudo isso dividido por 2a. Quando a gente aprende a fórmula de Bhaskara, fica muito tranquilo também qualquer resolução de equação do segundo grau. Nós vamos tomar a mesma equação do problema anterior, que é x quadrado mais 8x mais 7 igual a 0. Como a fórmula de Bhaskara trabalha com os coeficientes A, B e C, nós vamos extrair quem são esses coeficientes dessa equação. A é 1, que acompanha x quadrado, B é 8, que acompanha x, e C é o 7, que não acompanha nenhuma letra. Substituindo na fórmula de Bhaskara o B por 8, o A por 1 e o C por 7, nós vamos ter este formato, que x é igual a menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 7, tudo isso sobre 2 vezes 1. Resolvendo essa situação, melhorando o que a gente pode melhorar, extraindo as raízes, nós vamos chegar que x é menos 8, mais ou menos 6, dividido por 2. Novamente, eu tenho dois sinais aqui, e esses dois sinais, eu preciso de duas operações, uma com o mais e outra com o menos. Fazendo com o 6 positivo, eu tenho resposta menos 1, e fazendo com o 6 negativo, eu tenho resposta menos 7. Os mesmos valores encontrados com o método Babilônico. Logo, a solução da minha equação é menos 7 e menos 1. Agora, é com você! Acesse o portal Conexão Escola, assista quantas vezes você precisar essa aula, e assista também o vídeo da demonstração da fórmula de Basker. Um grande abraço, e até a próxima aula de matemática. E aí Obrigado.